JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one horse, a open sleigh Bom dia! Começando mais um vlog, mas o último vlog mais aqui no canal E, gente, passou muito rápido esse mês de dezembro E esse vlog, mas vocês já vão ver o meu Natal! Que louca! Enfim, eu tô com cara de louca, mas tudo bem, a gente já é amiga Então, se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Milena E eu apareço com cara de louca aqui no vlog, mas por que vlog? Mas e a vlog? Então tudo bem Agora, eu já fui pra academia e eu não mostrei porque eu estava sem bateria no celular, mas tudo bem Agora eu vou arrumar meu quarto, vou tentar guardar todas as coisas Tipo, fazer aquela limpa geral de desapego, de tirar coisa pra doar Eu tava, tipo assim, já agulhada pra fazer isso Que eu tenho percebido que tem um monte de coisinha no meu armário que eu não uso Essa é minha segunda-feira Olha o que eu achei aqui mexendo nas arrumações O caderninho que eu tinha pro blog Aqui começou também a ser o caderninho do canal Mas era o caderninho do blog, tá vendo? Aí eu programava os posts aqui, ó Ó, e eu estudava também inglês Mas era tipo uma agendinha que eu pegava pra fazer post E um beijo para a melhor época da vida que era... Super liber, gente, olha isso, eu tenho todos os discos aqui Eu acho que só não tenho O My Words 1, eu não sei se esse é o My Words 1 ou o 2, eu não sei, eu tenho um que eu não tenho Mas ó, eu tenho dois Believes Tem até o CD que era do Miss Total, ó Ah, gente Depois de algumas horas, esse é meu estado e esse é o estado do meu quarto Olha isso, gente Tô tentando arrumar, já me desfiz de duas sacas Uma saca só de papel, uma saca com muitas roupas Essa parte aqui do meu armário toda eu já olhei, já organizei ali em cima também Agora eu tô aqui nessa parte, ó Tô começando por ali Opa! Por ali, por aquela parte ali Também tem alguns papéis, tem muitas coisas da minha faculdade e tal Coisa de banco, coisa, enfim Muitas coisas inúteis que estavam guardadas Ó, eu só ajeitei lá em cima, tá vendo? Tá tudo empilhado, mas é assim, é a realidade, gente Porque são coisas assim que eu guardo às vezes de infância, essas coisas Olha que eu não sou uma pessoa que guarda muita coisa não, nem muito sentimental Mas sei lá, tem boneca que minha avó me deu, coisa assim, sabe? Aí eu guardo, porque é um lugarzinho especial Olha tudo que eu tô tirando de lixo Tem muita coisa aqui, gente Tem muito papel, muita coisa de faculdade, de curso, de não sei o que Faço isso de seis em seis meses, pra vocês terem noção Isso aqui é o quê? Coisa acumulada de seis meses só Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e hoje eu não fui para a academia São oito e pouca da manhã, eu já acordei, tipo, trabalhando Mas tudo bem, não tem problema, pelo menos eu trabalho Mas, então, eu tive que trabalhar E aí eu não pude ir pra academia Porque senão não ia dar tempo de fazer todas as coisas E de tarde eu quero gravar vídeo Olha isso, vocês conseguem ver? Que é suor Que eu estou morrendo gravando vídeo Gente, tá muito calor Eu não sei o que tá acontecendo Mas essa época, assim, do ano É sempre a pior época de todas pra gravar vídeo E é quando a gente mais precisa gravar vídeo Porque, tipo, vai vir uma longa semana E, assim, não posso ligar ventilador Não posso ligar ar-condicionado Porque fica tudo parecendo Tipo, tudo vaza no vídeo Tudo vaza no áudio Então é isso aqui, ó Lavei o cabelo hoje e já vou ter que lavar de novo Porque é horrível Ah, e deixa eu mostrar pra vocês O que eu tenho comido nesse calor Esse portável que tá no Rio de Janeiro E olha quem é meu melhor amigo Água de coco Sério Melhor bebida Quem inventou água de coco, ar-condicionado, ventilador Tá ganhando pontos comigo nesse verão Ó, meu lanche da tarde Omelete com queijo branco Super gostoso E, ó, não liga pra bagunça Mas isso aqui é suco de laranja com mamão Bom dia! Quarta-feira Eu já fui pra academia Sim, venci na vida Eu fui pra academia E agora eu vou começar a fazer uns docinhos Esse vídeo só vai ao ar depois Então eu posso contar aqui Sábado é aniversário do Felipe Meu namorado E aí a gente vai fazer alguma coisinha Tipo, ele já sabe que vai ter uma coisinha Porque ele que vai fazer Mas ele não sabe que eu vou fazer os docinhos E tudo mais E eu tava querendo comprar umas forminhas assim De... Ai, como é que chama? De tipo astronauta, sabe? Porque ele adora essas coisas de galáxia De universo Mas hoje eu vou tentar começar a fazer o docinho favorito dele Pra quem não sabe Minha mãe tem uma loja de brigadeiros aqui do Rio E é maravilhoso Maravilhoso E aí é um dos sabores favoritos dele E eu vou começar a fazer agora A gente vê que tá indo pra praia Nessa toda cor carioca Eu mesma Olha o estado, pessoal Super praia Super carioca Nasci realmente em Copacabana Como nasci Só que não Olha isso, gente Olha a minha cor Meu cabelo super Tayano também De baby lisa Minha cor, ó Sou a cara do Rio de Janeiro Sai, tira o seu pé Olha eu na praia Super carioca Né? Bom dia pra quem só agora deu as caras Resolveu aparecer Gente, tô em falta Eu não expliquei nada O que aconteceu ontem Tava aqui fazendo os docinhos pro Felipe Ele me chamou pra ir pra praia Eu fui pra praia E eu estou com a coxa Metade Mas tá assim, tá muito feio Tá tipo, muito vermelho de um lado E a outra metade da coxa tá branca E a canela tá branca Ou seja Eu vou ter que me queimar mais Ou não usar vestido no Natal E no Ano Novo Maravilhosa Enfim Aí depois a gente foi lá Num lugar assim Que tem várias lojas e tal Umas baratinhas Pra comprar presente Mas também A gente veio tentar arranjar coisa de festa Eu acho que eu comentei aqui Que eu tava fazendo coisa pro Felipe, né E aí a gente achou várias coisinhas De universo E aí eu comprei umas forminhas assim Que é de... Gente, eu tô péssima hoje Esquecendo todas as palavras Que é tipo um formatinho assim De alienígena, sabe? Super fofa E aí depois eu mostro pra vocês Mas agora eu tô indo para a academia Mamis passou ali atrás Aí eu chego da academia E olha o que está aqui na sala Mãe, não vou te filmar Que senão você vai me matar Né? É Mas olha isso Tô me maquiando pra sair E a pessoa tá fazendo brigadeiro Comigo Olhando pra minha cara Gente, é o melhor brigadeiro do mundo Olha isso Tô aqui fazendo stories pra Mima também Se vocês quiserem seguir Ai Se vocês quiserem seguir Segue lá Estou indo almoçar com a minha irmã Que está de férias Senão vou mostrar que a pessoa vai brigar Pode ser A gente tá indo no shopping agora Almoçar Estou morrendo de fome Esse riso aqui é só Agora Porque a gente tá bem mal humorada no trânsito Que o Rio de Janeiro Eu não sei o que está acontecendo Tá muito trânsito Toda hora E a gente tá com fome No trânsito E é isso Já cheguei em casa Já tomei banho Tô aqui me maquiando E eu acabei de lembrar de uma coisa Uma vez uma amiga minha Amanda Beijo Amanda Eu sei que você assiste todos os vídeos aqui Ela falou que a base Sempre sai primeiro no nariz dela E eu tô começando a reparar Que as minhas bases também Meu cabelo tá meio louco né Mas tudo bem E eu queria saber de vocês Se a base sai no nariz de vocês E o que vocês fazem Pra segurar a base no nariz Porque com mais primer E fixador que eu passe A base sempre descasca no nariz É tipo impressionante E ela me atentou para esse fato E agora é verdade Eu tô louca né gente Mas eu vou fazer uma maquiagem assim Espero que básica Porque as vezes a gente fala Ah fazer uma maquiagem básica Não é básica Acaba que não sai básica Mas eu espero que básica E a gente vai pro aniversário E é isso Meu look Água de coco Mas ó Amo essa saia Bom dia Sexta-feira Hoje é sexta-feira E tanto faz Porque eu tô de férias Mas gente Ontem eu fui lá na festa Mostrei muito pouco pra vocês Eu sei Mas é porque era uma coisa Muito íntima e tal Aí as vezes eu fico Com um pouquinho de vergonha De filmar Mas hoje temos outra festa E dezembro é assim Mil festas Mil confraternizações Consegui falar confraternizações Porque as vezes eu dou uma errada Confesso que você também Tenho certeza E amanhã é aniversário do Felipe também Então amanhã também tem festa E depois tem Natal Então assim Muitas coisas Muitas festas E é isso Agora de manhã Eu vou lá fazer as minhas unhas Porque olha isso Saiu E eu pentei sei lá Na terça-feira a unha E já saiu assim Horroroso Tá bem feio Bem linda Cheguei em casa agora Não consegui mostrar muita coisa Lá no shopping Porque eu fiquei O dia inteiro procurando Roupa de ano novo E não achei roupa de ano novo Estava insuportável O shopping de cheio Acho que a partir de agora Só vai ficar insuportável De cheio Tipo tá tudo insuportável De cheio E eu tô linda aqui Presta fazer babyliss E enfim Vim pra casa agora Vou me arrumar pra festa E eu vou maquiar minha mãe E minha irmã também Então assim Eu vou tentar mostrar Pelo menos a maquiagem feita Não sei se eu vou conseguir mostrar Eu fazendo a maquiagem nelas Mas eu vou tentar E aí vamos ver No que isso vai dar Mas eu vou compartilhando aqui com vocês Porque tá bem corrido Gente Hoje é sábado E eu esqueci Eu não vou te filmar Calma Eu esqueci completamente De gravar vídeo Vlog Eita peraí Eu esqueci completamente Que eu tava gravando vlog E São meio dia agora E já chegando aqui Pra fazer Depilação Depois eu conto O que aconteceu ontem Que eu não filmei nada Não filmei Não filmei Então Então gente Preciso me explicar Aqui né Eu fiz Já a minha sobrancelha Já acabei de fazer Todos os docinhos Pro Felipe Hoje É aniversário dele Eu tô aqui ó Com uma roupinha já Pra ir no aniversário Ontem a gente teve Um pequeno problema De comunicação Aqui nesse canal Que eu não vloguei Nada pra vocês Mas é porque Era uma festa Meio privada E que eu não conhecia Quase ninguém Então assim Eu fiquei bem vergonhada De filmar E achei que não era Uma coisa muito legal Sabe? De ficar filmando Acho que eles entendem Acho que eles vão conseguir Me entender E é isso Eu sei que tá muito confuso Tá uma correria Enorme Eu acho que a tendência É só piorar Porque vai chegar o Natal Mas eu tô tentando Mostrar tudo pra vocês Gente Eu prometo Tô toda maquiada Na praia Mas não é de propósito Hoje pela ponta Faça assim É Você que sabe Naquele vídeo Tem um papel branco Eita Será que tinha que esperar gelar? Não Vai Agora vai Ele não falou nada Ele falou creme Será? Tinha eu acho O creme tinha que gelar E depois botar caldo Oi gente Hoje é um dia diferente Eu estou com a mesma roupa Deve ter 5 dias Mas é a realidade da vida Porque eu estou correndo Tá calor Então eu tô botando esse vestido Por isso Mostrei pra vocês Que a gente estava fazendo Cheesecake Eu fui no mercado Super cedo Pra comprar as coisas E a Mayara Resolveu rechar o cheesecake Não vou te filmar Mas Ela botou a calda E a calda entrou inteira A gente está rezando Pra que dê tudo certo Neste Natal Que vai dar A nervosa Vai dar Vai dar sim E a gente está indo Para onde? Dia 24 de dezembro Para o shopping Temos um quiche pronto Para o Natal Não sabemos como é que vai ficar É uma afundada Que eu não sei porquê Motivo Mas tudo bem É isso que eu vou comer No Natal Gente Já estou aqui pronta Para o Natal Eu me esqueci De que a minha roupa era assim Na verdade Eu já estava vestida Vocês viram Mas eu fiz uma maquiagem rosa Eu acho que essa roupa Que eu estou Ficaria melhor Com uma maquiagem Desse tom aqui Mas tudo bem A maquiagem ficou super bonita Só que eu acho Que podia ter ficado Mais quente Não estou mais quente Mas eu estava na correria Estava na pressa E aí foi assim mesmo Mas tudo bem Está ótimo Mas eu coloquei Esse croppedzinho Que é meio que um croppedzinho Meio que uma blusinha Ele é até bem longuinho E aí eu coloquei Uma cacão jeans Que está super calor Mas ele é bem molinho Assim sabe E nos pés Eu vou colocar uma flat Aquela de oncinha Que eu sempre apareço aqui Vou passar a nota Na casa da minha tia Com a minha família Então vou tentar mostrar Para vocês um pouquinho Mas se eu não mostrar E se eu não mostrar Mais muita coisa Eu desejo para vocês Um feliz natal Muito amor Muita paz Muita sabedoria Muita proteção E que o ano de 2019 Seja incrível Muito maravilhoso É lógico que a gente vai se falar Que antes de 2019 acabar Mas que o natal de vocês Tenha sido maravilhoso Com muita luz E com muito amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí